Corrida favorita? Aliás, vassalinas. Prato favorito? A voz de cavideira. Série ou filme imperdível? Epá, agora complica-me. Fiz um break, foi uma das que eu vi dia domingo. Banda ou cantor de qual não perderias um concerto? Nunca assisti a nenhum, acho. Bem que me lembro, mas gostaria de poder assistir a um concerto dos Coldplay. Qual o género da tua banda de sonora de treino? É um mix, eu estou. Não sou esquisito. Viagem de sonho? Talvez em campo. E por fim, qual o assunto da mesa a que não consegues resistir? Moço de chocolate da Arroi Costa. O que é? Moço de chocolate, depois ponho o café rolado em cima, tudo misturado, fica 5 estrelas. Tchau. 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 Tchau.